Bom dia! Bom dia! Qual é o nome da senhora? Eleni Ferreira, nome! A senhora é da onde? Eu moro na Barca. Macaessa? Macaessa. Filho de Macaessa? Não. Aí, a senhora alguma vez sonhou em ter a sua própria casa? Ah, sempre sonhei. E conseguia? Consegui. Depois de quantos anos? Muitos anos, muitos anos. Tá feliz? Com certeza. Será que a senhora foi a primeira a ser sorteada? Foi, foi a primeira a ser sorteada. Eu coloco um ali. Qual foi a emoção? Ah, demais! Foi muito emocionante. E agora? Agora mais ainda, né? Se eu pegar a chave, né? Vida nova? Vida nova. Ok, muito obrigado e parabéns. Obrigada a você.